Hoje nós vamos tentar chegar no cemitério, tá? E pegar a chave do médico-chefe lá do hospital. Nós temos que pegar essa chave pra poder abrir o cofre dele, beleza? Antes de mais nada, eu gostaria de pedir pra você deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal e assinar a sua indicação pra não perder nenhum vídeo. Então, bora lá! Vamos clicar aqui pra começar. Então, já liberamos o hospital, né? Agora eu sinto que liberar cemitério. Vai demorar um pouquinho, mas vamos liberar. Vamos sair aqui do hospital. Na última parte que nós estávamos no hospital, né? Tá aqui a porta da frente, mas tem dois capirotos vindo ali. Vamos matar. Pra gente poder sair do hospital, beleza? Bora sair do hospital. Direto pra rua. Então, bora lá! Depois do cemitério, acho que é sistema de esgoto próximo, hein? Aqui é a ambulância que nos dá a referência que aqui é o hospital, né? É bom. Tem alguns pontos de referência. É sempre interessante. E nós vamos tentar olhar tudo. Ih, já tem ali um filhote do Demo ali. Vamos esperar. Ele veio pra cima! Vou meter bala! Toma! Maldito, grama! Morreu! Bora então! Vamos ver aqui. Tem mais um ali. Satanás tá ali do lado, mas não veio pro nosso lado. Beleza! Vamos até o finalzinho pra ver se tem mais alguma coisa pra pegar. Lembrando que eu sempre deixo coisa pra trás, gente. Por isso que eu fico olhando tudo pra ver se tem alguma coisa. Infelizmente aqui não tem nada. Mas vamos continuar aí. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa pra nós pegarmos, né? Sempre olhando pra ver se tem alguma coisa. Sempre uma munição ou duas pode salvar a nossa vida, hein? Outra ambulância ali dentro, gente. Mas nós não vamos entrar ali, não. Vamos passar perto, mas não vamos entrar, tá bom? E lembrando, gente. Vamos deixar aqui na descrição... Opa! Tem uma munição aqui. Nós vamos deixar na descrição aqui, né? Do vídeo. Os nossos dois últimos vídeos do Dead Park. E também vamos deixar aqui nos cards. Dá pra vocês aqui, tá? Pra vocês acompanharem aqui o Dead Park. Nós temos o Dead Park o início. O Dead Park o hospital. E nós estamos jogando agora o Dead Park rumo ao cemitério, tá bom? Então, bora lá. Tem um capiroto pra esquerda, mas nós vamos mexer com ele. Vamos passar direto. Mais duas coisas pra pegar aqui. Super interessante. Vamos pegar. Vamos continuar nosso caminho aqui. Sai de mim, Satanás. Tô me escondendo pra ver se ele passa direto. Ih, não fui atirar. Pera aí. Mata logo. Mata. Morreu. Bora, então. Vamos continuar. Pega a munição. Mais uma muniçãozinha da espingarda. Beleza. Parece que no cemitério tem... Uma escopeta de dois canos que a gente vai pegar lá, né? Fiquei sabendo. Bala nesse aqui também. Bora. Posto de gasolina ali. Não sei se tem alguma coisa nele. Pode ser que tenha, né? Vamos lá. Ah, não abre as portas? Não tem nada. Vamos continuar. Nós temos que chegar lá naquele ponto de controle que nós passamos por ele, que é um portãozinho. Chegou ali, a gente passa pro lado que a gente quer, que é rumo ao cemitério. Bora. Aqui o ponto de controle. Chegamos nele. Você vai chegar aqui, clicar nele e já era. Passa direto lá. Se tem uma portinha, dá pra passar. Bora, então. E se você chegou até aqui, deixa um... Cheguei até aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo, tá bom? Estamos aonde? Estamos pertinho do cemitério. Falta pouco pra chegar nele. Temos um mapa pra pôr, vamos olhar, né? Então, bora lá. Vamos continuar aqui o caminho. Tomara que não apareçam mais capirotos. Tem um ali. Tem um perto do carro ali, gente. Ah lá. Um perto do carro e um mais pra cá. Esse já sumiu na névoa. Vamos ver esse outro. Vou dar um perdido nele aqui e passar por trás. Aí vamos pegar aqui a munição. Mais uma munição. De que arma que é. Pior que ele andando, parece que ele tá correndo atrás da gente, mano. Dá um susto danado. Da espingarda. É, a espingarda que eu falei pra vocês que tem dois canos. Uma escopeta, na verdade, né? Ai meu Deus, ele tá aqui. Fogo nele. Essa MP5 é muito apelona, hein? Pena que a gente não tem tanta munição assim. O jogo só nos dá 30 munições. E se você não comprar o jogo, quando acaba a munição, de qualquer uma das armas, quando acaba a munição, você tem que assistir um vídeo. É o jeito deles ganharem dinheiro, né gente? Eu até entendo. Mas eu recomendo muito aí quem puder comprar o jogo. Ajuda aí os desenvolvedores. Eles falaram que são três pessoas só que desenvolvem o jogo. Chegamos aqui no cemitério. Vamos ir pro lado de trás, porque é onde tem a porta pequena aqui. O portão pequeno. Nós temos uma chave. Vamos abrir. Essa chave tava na mesa do médico-chefe. Abrimos o portão do cemitério. Vamos entrar. Meu Deus, entramos no cemitério maldito. Beleza. Espero que não tenha muito demônios aqui. O portãozinho é esse. O grandão é aquele que tá trancado. Bora pra missão. Parece que nós temos que encontrar a tumba do médico-chefe. Vamos lá então na tumba dele. Procurar. Corre. Uma capelinha aberta. Vamos nessa última tumba ver se é a dele. Perto da capela, né gente? Opa, opa. É ele mesmo. Então gente, aí a dica, ó. Chega na capelinha ali, vira pra direita. A primeira tumba é a dele. A tumba do médico. Encontra o túmulo do médico-chefe. Encontra o túmulo do médico-chefe. Samuel Carrol. Então nós encontramos aqui o túmulo do Samuel. Vamos ver. Samuel Carrol. Isso mesmo, ele morreu em 91. De 69 a 91. Parece que ele foi enterrado aqui. Droga, tenho que desenterrar. Preciso de uma pá. E agora? Ah, meu Deus. O balãozinho do capeta chegou. E agora? Vamos até lá no balãozinho? Vamos lá, né? Encontra uma pá, tá falando. Será que tá ali dentro a pá? Geralmente quando aparece esse balão, é pra gente passar pro mundo dos sonhos. Então provavelmente não é tão fácil assim. A pá não tá ali dentro. A pá deve tá pelo mundo dos sonhos, eu tenho que entrar. Então vamos lá, no mundo dos sonhos. E aí, ficou tudo escuro. Opa, o balão tá aqui. Tem, sei lá, uma mandala ali dentro. Ih, encontre o quê? Encontre a pá, ainda falou de novo. Tem que olhar esses objetos. Acho que aqueles símbolos dos meus objetos é a dica, né? E as cores. Eita, ele tá aqui. Você vai morrer agora. Cachorrinho, cachorrinho é sua avó. Olha lá, tem quatro buracos ali. Com coisas diferentes. Lua, espiral, hashtag e o último que eu não vi qual que era. Meu Deus. Bora então. Vamos pegar a lua. O que que é a lua aqui? É o amarelo. Tem que lembrar a cor também. É a lua amarelo. Que é um ambar. Um ambar. Vamos aqui pro outro. Eu sei que tem um ali do lado que tava piscando. Olha lá, o outro lá. No hashtag aqui é vermelho. Rubi. Pegamos rubi. Então, na lua é amarelo. No hashtag é vermelho. Vamos atrás dos outros dois. Opa, a muniçãozinha sempre é bom. Vamos ver se é aqui. E é aqui, olha lá. Então, a espiral é azul. Pegou o que? Uma flora? Uma flora. Vamos, então, no último espiral. No último espiral. No último objeto. Que deve estar do outro lado do parque, né? Do outro lado do cemitério. Nada é tão fácil. Vamos lá, vamos lá. Correndo em direção ao local. Meu Deus. Aqui, aqui. É onde tá com o escrito, né? É verde, então. Onde tá, tipo, a mensagem ali. Vamos voltar agora lá pra capelinha. Do capeta. E vamos colocar essas pedras no local. Ah lá. Então, qual que era mesmo, gente? Amarelo era a lua. Não, peraí. Meu Deus. Ih, errei. E aí, gente. A gente programa tudo e na hora erra tudo. Vamos lá. Eu acho que tá errado pouca coisa aqui. Acho que é só aqui embaixo. Verde, azul. Também não é, meu Deus. Ele vai me pegar. O que é em cima, então? Amarelo, vermelho. Vamos ver. Aí, fechou. Parece que funcionou. Beleza. Encontro uma maneira de chegar à igreja. Já tô nela. Já deu certo lá. Encontro uma pá. Pegar uma missãozinha. Ainda temos um mundo sonho. Vamos passar para o mundo real. Será que agora a gente encontra uma pá, gente? Opa, o balãozinho. A arma que eu falei pra vocês tá aqui, mano. Vamos pegar a munição primeiro. Pegamos aqui. Vamos ver o nome dessa arma. Não falou o nome? Ah, não. Mas, ó. Dois cano. É a pena que só tira duas munições, né? Agora, vamos... Cadê a pá? A pá aqui. Vamos pegar a pá. Pegamos a pazita. Então, vamos lá no... Na tumba do médico pra poder abrir. Porque nós temos que pegar ainda uma outra chave que tá na tumba do médico. Beleza? Tá aqui pra direita. A esquerda, do jeito que eu tava, era a esquerda. Mas agora ela virou a direita, né? Vamos lá nele. Samuel. Olha lá. Clica a capa. Clicou. Ih, aí, ó. Rapidinho já desenterrei o cara. Peguei a chave do cofre do médico-chefe. Aí sim, hein? Então agora é rumo. Ah, meu Deus. É rumo, olha. Chegou aqui uns filhotes de amagorgo aqui, ó. Ah, não. Temos que sair daqui e voltar pro hospital. Toma. Eita, munição aqui. É só duas. Mano, a gente vai ter matado. Ah, matou com duas. Aí sim, hein? Tem mais aqui, hein? Vocês viram que tinha um monte? Cadê? Eu tenho que sair daqui. Não quero nem confrontar esses bichos. Eu só tenho que sair. Chegou bem de frente. Toma. Eu errei o primeiro tiro, eu acho. Dois tiros matam ele sim, gente. Aí sim, hein? Onde que tá a saída? Esqueci agora onde tá a saída. Meu Deus. Não tô gastando bala à toa, gente. É porque tá ali em cima, pertinho de onde que eu tô movimentando. Eu acabo gastando bala. Ah, não, peraí. A saída é pro lado de cá. Vamos lá. Passei aqui por um. Não me atacou. Vamos embora. A saída é ali no cantinho. Eu sei, eu lembro. Agora eu lembro. Aqui, o portão. Sai, 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 sai. Desgrama. Ufa, saímos, gente. Então agora sim é. Rumo ao hospital. Ih, tem um ali, ó. Deixa ele embora. Se não precisa confrontar, pra que confrontar, né, gente? Bora lá. Lembrando, gente. Se você chegou até aqui, deixa seu like, seu comentário aí. Se inscreve no canal. Aciona a sua identificação pra não perder nenhum vídeo. Nos ajude aí. Nos ajude a crescer. Sua indaga tá com 3.200 inscritos. Então, vamos aí. Rumo a 3.500, hein? Vamos passar. É só ir direto aqui. Atiro nesse ou não, gente? Vou aqui pro cantinho. Só vou atirar se ele vir pra cima. Eu não venho. Então, beleza. Não fica gastando bala à toa. Tenho 12 munições. Bora pro ponto de acesso. Pra mudar de lado. Aqui, achei, achei. Rapidinho. Pra vir demorou tanto pra ir. Foi muito mais rápido. Agora vou voltar pro cemitério. Ah, mas o cemitério... Ah, destravamos o cemitério. Aí sim. Agora vamos voltar pro hospital. Não pro cemitério. Não quero voltar pro cemitério não, gente. Vamos então rumo ao hospital. Eu sei que é a direita aqui. Eu lembro dessa parte do mapa. Bora lá. Espero que não apareça nenhum capetinha do Satanás aqui. E aí... Já tem um ali. A nossa esquerda tem um. Vamos ver se vai aparecer mais algum. Tomara que não venha mais ninguém. Vamos continuar aqui. Ih, tem um de frente. Meu Deus. Tô com um na frente ali. Ai, ai, ai. Deixa ele chegar um pouco mais perto. Porque bala de 12 dispersa muito, né? Agora... Ih. Dois tiros me adiantou. Meu Deus. Ah, agora sim, matou. Bora. Vamos voltar pro hospital. Então, praticamente, já cumprimos a nossa missão de ir no cemitério. Catar a chave do médico e voltar pro hospital. Porque nós precisamos catar muito o remédio pra nossa irmã, que tá lá em casa, naquele coma profundo do palhaço. Vamos entrar aqui de volta no hospital. Com certeza vai ter os mesmos demônios que vão estar aqui, né? Os demagogos vão estar tudo aqui dentro esperando, porque parece que reseta esses capetas. E eles aparecem. Ah, lá. Já tem um ali, ó. No cantinho. Meu Deus. Tenho que examinar o conteúdo do cofre. A dica foi essa ali. Ih, veio logo dois. Meu Deus. Morre, satanás. Examine o conteúdo do cobre do médico-chefe. Isso aí. Então, vamos lá. Vamos entrar na porta. Essa aqui. Vamos lá, então. Partiu pro andar de cima. Vamos ver se a gente consegue entrar na sala do médico. Naquela sala 217, né? O médico-chefe. E ver o que tem naquele cofre. Naquele medito cofre. Vamos continuar. É pra cá. Eu só sei. Já tem mais um demo ali, porque ficou vermelho a mira. Meu Deus. Satanás. Gente, eu abro as portas de novo, porque nunca se sabe se tem alguma munição. Se resetou a munição. E como eu sempre deixo coisa pra trás. É interessante sempre que eu tô pegando tudo. Qualquer recurso pode nos ajudar no game, né? Opa. Tem mais um satanás aqui. Toma. Veio mais um. Tomou também. Bora. Vamos lá pra sala do médico. Cheguei perto e não é que ainda não. Tem que abrir uma porta dessa. Essa tá trancada. Então essa aqui. Destravou e tem mais um capiroto ali. Acho que é um só, hein? Correu pro outro lado. Vamos lá nele. Dá uns tirinhos. Ainda tem munição aqui da mitralhadora. Toma. Toma. Satanás. A porta do médico tá bem ali, gente. Olha lá. A porta 217. Vamos lá, então. Abriu. E vamos diretamente ali pro cofre. Vamos abrir também com a chave. Abriu. O que que tem aqui, gente? Tem... O que que é isso, meu Deus? Pegou uma arma de injeção. Ah, tá. Aquelas arminhas de acertar a injeção dos outros. E um cartão. Pegou um cartão chave. Um cartão azul. Provavelmente ele deve abrir aquele elevador que tá lá embaixo. Doce Olivia. A última dose de HZ3 na sala da galeria. Da geladeira no andar. Se alguma coisa acontecer comigo, pegue e deixe com as crianças. Então ele quer que pegue a última dose e leve pra casa. Vamos salvar aqui, né, gente? É sempre bom salvar. Então lembrando, sempre onde você encontrar uma máquina de escrever, é onde salva. Beleza. E agora vamos partir pra pegar essa injeção, né? Esse medicamento pra nossa irmã. Vamos até chegar lá perto da porta do... Da porta do elevador. Beleza. Então nós conseguimos chegar... Nós conseguimos chegar no cemitério, catar a chave do médico, voltar pro hospital, abrir o cofre e catar uma arma de injeção e um cartão que abre o elevador. Beleza. Mas agora, a outra parte, né? Pegar a injeção e levar pra casa é pra um outro vídeo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem seu like, seu comentário. Se inscrevam no canal. Acionem a sinificação pra não perder nenhum vídeo. Eu sou Indara na área. Fui. 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 Fui.